Capture a área do target e engaje qualquer hostiles O que eu tenho nesse vídeo é que você tem 6 narcs 6 narcs Narc Bolt né Na verdade são 5 narcs e um LRM5 Porra aí sim cara Isso é fera Tem outro nível São 5 narcs e 4 tags 5 narcs e 4 tags Acho que você consegue colocar 5 tags para combinar 5 tags e 5 narcs É a boa Nós destruímos o target Alpha Pra que isso? Porque a gente tá abaixo Porque a gente tá abaixo Bem abaixo CP do Echo Então eu sou extremamente close range Me também Tem um Zeos por cima Até o Zeos por cima Mas o Zeeos por cima Tem um Zeeos por cima A gente tá indo Morreu Ciclopes também É o Fox Trot Então o que? Olha o índia, olha o índia. Eu to indo no Juliet. Quem colou em mim aqui, meu deus? Que bug do teclado. Ele prende um botão, no caso era o W. Ah sim, isso acontece direto. Na verdade, isso é o novo metodologia PGI de dar coragem aos jogadores. É, né? Estimulou o W. Caralho, o Hellbringer, o Timberwolf, olha isso. What? Caralho, pô. Tá roubando tudo. Foi no Delta. Inscreva-se online. Gol. New target acquired. Target destroyed. New target acquired. New target acquired. Errei. Carniceiro tá em mim. Target destroyed. Keep level critical. Um. Cal建ção. Iis, é o P1. Iis, não, ele vai simplesmente destruir. New target acquired. Como vai ter o P2. Keep level critical. Ele é da puta. Vira. Ficou assim a perninha, seu verme? Atrás, Delta 5 É meu, deixa comigo Vai todo mundo roubar aí Echo 5, Delta 6, galera Pode um headshot mesmo Recorde com força Palavra do cara que morreu Tem headshot nele Deu mesmo, juro Repórter foi foda Repórter foi foda Ai chorando, não esperava isso de você, cara Ih, travou meu computador, tá na tela, eu não consigo sair daqui Ah, é muito bom, moleque Galera? Pessoal? Que, cara, que? Que, Yuri, que? Galera? Ai, então ele tá fodido, Yuri, nós ouvimos você Aí ele caiu Pessoal, os turubos só ligam o hack na saideira Caiu todo mundo, foi embora todo mundo, que porra é essa? Qual que era o nome do cara? Ah, depois eu vejo o replay